Então, a nova ordem da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral será dos itens de 1, 2, 11, 13 e 31. Item 1, processo 48.500, 42.99, 2015 e 51. Execução da garantia de participação da Companhia de Eletricidade do Amapá, tendo em vista tendências na assinatura dos contratos de comercialização de energia elétrica e respectivos contratos de constituição de garantias decorrentes do leilão A-1 de 2015, cujo suprimento iniciou-se em 1º de janeiro de 2016. Diretor-relator, doutor José Giroga. Em 16 de maio de 2016, a CCE protocolou carta por meio da qual propôs que a ANEL autorizasse a execução da garantia que foi aportada pela Companhia de Eletricidade do Amapá para participar do leilão nº 14 de 2015, denominado A-1, que foi realizado em 11 de 12 de 2015. E, de acordo com a informação da CCE, 57 contratos ainda se encontram pendentes da assinatura por parte daquela distribuidora ou pela Caixa Econômica Federal, que havia sido designada como Banco Gestor da Serra. Mediante nota técnico nº 16, de 25 de maio, a Comissão Especial de Listação confirmou que restou configurado o descumprimento da obrigação prevista no edital nº 14 de 2015, do item 13.1, 13.5, concomitante com sub-item 8.13, 16, que enseja a execução de garantia de participação que foi aportada em dinheiro no valor de pouco mais de R$ 85 mil, é o relatório. Procuradoria. Aqui não há um parecer da Procuradoria, mas se trata da aplicação do item 8.13 do edital do leilão 14.2015. Então, a Procuradoria, endossando a manifestação da CEL, opina pela execução de garantia de participação no leilão. De acordo com o item 8.13 do edital do leilão, as garantias de participação serão executadas por determinação expressa da ANEL e, dentre as hipóteses de execução, consta a não assinatura do CCR e CCGs. Lá no seu item sub-item 8.13.6. E a CEA deveria ter assinado os contratos no prazo de até 25 dias úteis após a adjudicação do certame que ocorreu em 19 de janeiro de 2016. Eu referi do prazo, vindou-se em 19 de fevereiro de 2016 e, até o presente momento, as pendências não foram equacionadas totalmente. Sobre o assunto, a CEL salientou que nenhum CCR tendo como contraparte a CEA contra as respectivas vendedoras foi considerada pela CCR como livre dependência, seja pela assinatura do banco, gestor, seja pela validação do contrato pela distribuidora. A CEA ressaltou também que, em que pese o fato dos instrumentos contratuais não estarem celebrados, a CEA está sendo beneficiada pelo recebimento da energia, já que o registro de sazonalização e modulação do CCR realizado no sistema de contabilização e liquidação da CCR prescinde da conclusão do processo de assinatura da CCR. Por outro lado, a CCR informa que algumas vendedoras, tal como a Electron, CPFL Brasil, Compass e CEMIG reportaram a ocorrência de inadimplência da CEA no que se refere ao pagamento de faturas, razão pela qual a distribuidora foi inscrita no cadastro de inadimplentes da ANEL. Assim, uma vez caracterizado o descobrimento dos itens 13.1 e 13.5, concomitante com o sub-item 8.13.6 do edital do leilão 14 de 2015, a execução da garantia de participação aportada pela CEA à medida que se impõe. Então, do exposto e com base no documento constante do processo em tela, voto por determinar a execução da garantia de participação do leilão 14 de 2015, denominado A-1, aportada pela Companhia da Licidade do Amapá, na modalidade de calção em dinheiro, no valor de R$ 85.298,54. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, na verdade, é uma situação realmente absurda. A concessionária de distribuição, que é obrigada a comprar mediante esses leilões, participa do leilão e não assina o contrato para levar a uma situação de execução de garantia. É claro que a CEA, em outra oportunidade, o Inadimplência também junto à CCE, nós já deliberamos aqui no sentido de orientar a abertura de processos com vista a propor a caducidade da concessão. Eu acho que aqui, talvez, a gente pudesse orientar a área para inserir naquele hall de Inadimplências que está levando a essa abertura do processo, essa situação também, porque só executar a garantia é insuficiente, porque ela tem que assinar o contrato, mas mais do que assinar o contrato, tem que ficar adimplente com as suas obrigações. Realmente, isso é uma situação que coloca uma perturbação no fluxo de pagamento da cadeia dos diversos agentes do setor, realmente muito preocupante. Então, talvez aqui, o doutor Juroso pudesse incluir essa orientação para incluir naquele processo, nos argumentos já que estão sendo levados em consideração para propor a caducidade, essa situação também. É, vão incluir. E é importante, eu acabei de receber aqui, que o CCG já não assinou, e a Caixa Econômica saiu fora do processo que ela estava em análise. Então, mesmo que ela tenha assinado alguns do CCR, o CCG não assinou nenhum. Isso é informação de agora. É por isso que eu acho que realmente essa situação tem que, digamos assim, aplicar o rigor ao máximo, porque o vendedor não escolhe o comprador, claro, ele participa de um leilão, ele é obrigado a assinar o contrato, a empresa não assina o contrato, e aí o que você está falando, com o CCG já tem risco de inadimplência, sem o contrato de garantia, esse risco aumenta. Então, eu acho que isso é uma providência realmente importante, complementar essa providência de execução da garantia com essas outras questões. Ok. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator, propõe e proclamo, então, que a diretoria decidiu por determinar a execução da garantia de participação do leilão 14-2015-ANEL, denominado A-1 de 2015, portada pela CEIA, na modalidade de calção em dinheiro, no valor de R$ 85.298,54. E também por orientar a área de fiscalização, que está instruindo o processo com vista da proposição da cadastrada da concessão da CEIA, esses elementos que levaram a essa situação da execução da garantia. Próximo item. Próximo item.